Atenção 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 Quem tá aqui que é mais de 30 tirão, é tu Quero ver, quero ver, treta aqui na bebê Não mexe com o chefão, que o chefão é um sucesso É estreita que o cara tá preso, tá lá Você sabe o que eu vou te falar, você sabe o que eu vou te falar Se ele deu um toque na cadeia, ele manda, é te matar Então fica tranquilo na tua, olha só que eu não tô nervoso Respeita, eu já falei, vamos pular no jato de novo Vamos dominar a porra toda, olha só, eu não fico nervoso Dominar a porra da light, do cós de lá que eu ralo a pouco Embaixo pelo canal, que esses caras é um sucesso Puta, bota o bagulho, sério, caralho Bagulho é só pentão de goiabada, mané Tugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Doido, São Beto, já ouvi aí morador, é a gente mesmo A gente é antiderro, lutamos por morador E se a guerra fluir, nós tá pronto pra carro Jamais tá arrependido, passando fome na pedra Os talibando trevão, no batanzão te espera A terra do criador, não se veia covardia Não vai tomar o fumaceiro, e oferecer o turquinha Se cavara se meter, pra gente terror nenhum É só bandido de cassis, vamos terror de três por um Doido pensa que o bagulho tá vago, já não, bota a cara Já o quebra é semorose É o ADA, que tem o poder, o TCP, bota a cara pra morrer É o ADA, que tem o poder, o TCP, bota a cara pra morrer É o ADA, que tem o poder, o TCP, bota a cara pra morrer Existência 4-1, tá no nosso fardamento Desde menor se aprende, que o trevão é o fundamento A gente valoriza, faz mais na guerra, pega bolado Vamos lutar pelo trevão, até o último soldado Não é terror nenhum, rouca na nossa sintonia Piloto e o Bené, te aguarda com os guia, pirupa, piranha Os alemão é bala, respeita nossa resistência 4-4-1, senhor da estrada ARP, bota o trinta, AK, e parafalo Se a respeitar, o bubô de Davi tem Se a respeitar, o bubô de Davi tem Se a respeitar, o bubô de Davi tem Se a respeitar, é vapu, 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 vapu Tentou contra o trevão, tu fica executado É vapu, 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 vapu Tentou contra o trevão, tu fica executado É a D.A. da favela do Bacá E do Missin, eu lembrei pela manhã Ali Maguim, tu cumpriu o seu papel Tu tá junto com o xeré, a distancionou no viladear Da bagueada sem neurose, tá ligado Eu quero ver se a respeitar, se a gente E o Pinoc, pra suporte da favela Vai banquear o Brasil com o arsenal de guerra A liberdade pro paizão trevão Tá com a gente na luta, mano, sacolão Resistência 141, deixa eu te falar A vela do Batam é barijadear A vela do Batam é barijadear Mas é ali até o final das contas TCP com o Mano Vermelho é metbala Se te tentar no Batam ganha 75 Se eu fumar cê quiser que a outra te trava do bico Se tentar no Batam ganha 75 Se o fumar cê quiser que a outra te trava do bico Se tentar no Batam ganha 75 Se eu fumar cê quiser que a outra te trava do bico Essa bola de titânio vai no fumacê Essa bola de titânio vai no fumacê O barão tá de facinho, ó Se liga que é sempre safado O Sassá já tá envolvido O sacolão tá no miolo, o Pinocco Viciado em toca de tiro Há 20 de meiota Deita no chão depois de bola A TCP correu muito no dia Para a gracinha do som do meiota Tá atrasante, tá atrasante, tá atrasante O Pinocco pegou de parafal O sacolão que pegou de parafal O Sassá que pegou de parafal Porra, foi sensacional Porra, foi sensacional Porra, foi sensacional Teu canal tá mais falado Que as festinhas do peimar Mas o que vai botar a cara E quem vai botar em frente Jamalca, tu é doméstico Que tava pegando o chão Os alfada de polícia Pesando o caçomão Mas tava pedindo a paixão Pra gente no telefone A loneta tá ligada E a mira tá no seu peito Porque vai ficar pegado O soldado tá no seu peito O soldado tá na pista E o cyborg tá pra cá Vai tacar-se até ter sido O discurso de camarada O povo tá cheio de ódio O soldado tá no seu peito De um monte pesado No Iraque Tá forte Quem tá mandado Vou pular Vai morrer, pô Consequentemente, vamos tomar o fumacetal do Jamaica Claro, vai entrar na bala Essa é a tropa da vintanha O trevão até morrer O acasão tá na rajada Vamos, 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 vamos É bala nos TCP Vamos, 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 vamos Acabar nos TCP Vamos, 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 vamos É bala nos TCP É bala nos TCP É bala nos TCP É bala nos TCP Quero fizer o era, eu vou achar que tá mandado Mas o GCP aqui não vai tentar, e se botar o bigode o menor vai pintar Tropa do trevão tá aí, por mais de cem AK, os criatá pra frente é só asca DJ 3, o Tosca te arrebenta e machina de AK, cantando na toleta eu sei que tu vai peidar Terro de trecho, a gente ADA, e se quiser vir feitar a gente, tamo curvar os pentes E o meia dor na rajada, e se vir tentar bater de frente, vai escutar o remetente E o Jota West vai tacar, a meta é matar de CP, e se tentar de no conjunto Não sabe que vai morrer, papo só, a gente é trevão a vida inteira É dia de operação, deram papo tá tudo cercado, pilotou deu toque no rádio, convocou os melhores soldados Se toca quem é morador, o vapor vai guardando as cargas, o DJ que tacou no blindado Desenho palminhando o águia, volta com a estaco de G3, o serote atacou as granadas Porque dentro da vila vim tem, eles não vão passar da entrada No outro dia saiu no jornal, e quem viu ficou assustado Estampado na primeira página, que atrapa do treva só tem brabo E mais tarde vai rolar o baile, os cria mandou convocar As piranha lá do fumacê, as piranha lá de camarada Dá lança perfume pra elas, dá balinha também que elas gostam Mas a vida é feita de trocas, amanheceu vai sentar na piroca Mas a vida é feita de trocas, amanheceu vai sentar na piroca Tiramos onda, pra onda não nos tirar Não precisa ter medo, é só você respeitar Nós tamo aí, pra defender nossa área Essa é a tropa da vintém, tropa do senho das armas Nós tamo aí, pra defender nossa área Essa é a tropa da vintém, tropa do senho das armas Nós tamo aí, pra defender nossa área Essa é a tropa da vintém, tropa do senho das armas Mas na vintém nós tá pesado, só cria fora da lei Uh, uh, solta o rei, uh, uh, solta o rei Varuz, AK, IMEI, OTA, R10, muito G3 Uh, uh, solta o rei Uh, uh, solta o rim A T, A, COI, nossas meias, só bandido 33 Uh, uh, solta o rei